Senhoras e senhores vereadores, senhoras e vereadoras, todos aqueles que me veem e me ouvem aqui presentes ou pelo rádio, pela televisão, cumprimento a todos. Nós temos sempre algum assunto que nos mobiliza, nos movimenta, porque como representantes do povo, o povo se dirige a nós para pedir que tratemos desses assuntos. Um assunto, nós já tratamos dele, que era a questão da reabertura do comércio. Trabalhamos aqui um projeto de lei, transformamos esse projeto de lei agora, graças à sanção, numa lei e ela está vigorando na cidade de Bauru. Pois bem, estamos agora sendo solicitados, tenho quase certeza que todos estão recebendo apelo nesse sentido, para que nós nos debrucemos sobre a questão do transporte público na cidade de Bauru. O transporte público, nesse momento, é a grande preocupação do nosso povo, superada a primeira preocupação, que era de gradativamente poder retomar ao trabalho e defender os seus empregos e a sobrevivência dos locais aonde prestam serviço. O problema do ônibus é o problema do excesso de lotação e é o problema também que ocorre no momento em que as pessoas aguardam a chegada do ônibus, quando não é mantido o distanciamento necessário e nem mesmo todas as pessoas se encontram utilizando máscaras. ocorre, e é isso que precisa ficar claro, que nós não temos todo o poder do mundo. A Câmara não é um super-herói. A Câmara tem limitações legais. Há coisas que a Câmara não tem como intervir, a não ser fazendo isso que eu estou fazendo e que vários outros vereadores já fizeram aqui, inclusive hoje, que é um apelo ao prefeito para que tome uma atitude, para que haja nesse sentido. Há de se tomar uma providência. Hoje liguei a Indurbe e conversei com o Coronel Cação. Fui informado que algumas medidas estão já sendo tomadas. Na verdade, deveriam já ter sido tomadas há muito tempo, mas parece que estão sendo tomadas agora. Ele me disse que a partir de hoje a higienização dos ônibus acontecerá a cada viagem e não mais uma vez por dia. Me disse também que está numa negociação para que toda vez que a demanda do ônibus atingir 60% da capacidade da lotação, imediatamente será disparado um ônibus que irá complementar esse trabalho. Em comboio, disse ele, para evitar que esse ônibus receba essa superlotação, detectado que aquela linha tem uma demanda de mais de 60%, irá um ônibus para suprir essa necessidade de dividir as pessoas em mais de um veículo. Mas não basta só isso. Eu sugiro, e já disse isso várias vezes, subsidia a empresa se necessário. Não adianta guardar dinheiro nesse momento em que a saúde do povo está em risco. Manda um projeto para essa casa, para que a gente autorize que seja complementada a despesa, porque a empresa é privada. A empresa tem um ponto de equilíbrio, tem um ponto onde ela consegue empatar a despesa com a receita. A partir desse ponto ela tem lucro, abaixo desse ponto ela tem prejuízo. Se ela estiver abaixo do ponto de equilíbrio, ela está tendo prejuízo. Não quer, evidentemente, prestar o serviço. Como que a gente supera isso? Corrigindo. Corrigindo, colocando ela para cima desse ponto. Não precisa nem entrar na faixa de lucro. Basta tirá-la da faixa do prejuízo. Mas isso precisa de uma negociação. E eu tenho certeza que essa casa estaria disposta a ajudar. Então fica aqui o apelo ao senhor prefeito para que se debruce sobre esse problema. E agora que nós estamos tendo um diálogo mais favorável com o executivo, que nos ouça, que nos procure, vamos negociar junto, vamos trazer aqui os empresários e vamos acertar esse problema do transporte coletivo, que hoje é o grande desafio aqui da cidade de Mouro. Eu queria dizer outra coisa para os senhores. A questão de números que está sendo sempre divulgada aí, vereador Carlão, Vossa Excelência tocou no assunto, e que muito pouca gente entende, precisa ser melhor explicada. A pandemia, ou seja, a quantidade de pessoas que vai ser infectada por esse vírus, ela é desenvolvida matematicamente. Os senhores já ouviram falar que uma pessoa infectada contamina outras tantas pessoas. Alguns dizem que contamina seis, já vi gente dizendo que contamina dez. O que importa é que um contamina uma quantidade expressiva de outros. Só que as pessoas não percebem que isto é uma progressão geométrica e não aritmética. Então, para entender, eu vou lembrar uma história muito antiga que conta como foi inventado o jogo de xadrez. Um rei querendo se divertir, pediu a um matemático que criasse um jogo para a diversão dele. O matemático criou o jogo de xadrez. E o rei ficou tão satisfeito que o jogo de xadrez tem rei, tem rainha, tem peão, porque o matemático fez isso propositalmente para o rei. E ele ficou tão satisfeito que ele disse, peça o que quiser. Peça o que quiser que eu lhe dou. O matemático falou, posso pedir o que eu quiser. Pode. Então o senhor vai fazer o seguinte, na primeira casa do tabuleiro de xadrez, o senhor põe um grama de trigo. Um grama de trigo é nada. Na segunda casa, o senhor põe dois gramas de trigo. Na terceira casa, o senhor põe quatro gramas de trigo. E o senhor vai subindo assim. O rei falou, você podia pedir o que você quisesse? Você vai me pedir apenas isso? Que eu vá pondo grão de trigo em cada casa? O matemático disse, eu estou satisfeito. O rei mandou então que fosse feito o cálculo. Quando foi feito o cálculo, nem todo o trigo do mundo, durante 100 anos, não pagaria o matemático. Não pagaria o matemático. Isso é uma progressão geométrica. Ela cresce assustadoramente. Então não fiquem manipulando o tal pico. O pico ia acontecer de qualquer jeito. É inevitável. Porque à medida que as pessoas vão se contaminando, vão contaminando muito mais gente, que vai contaminando muito mais gente, que vai contaminando muito mais gente. Então automaticamente, de repente nós teremos uma quantidade enorme. E se tivermos uma quantidade enorme, teremos, teremos uma quantidade expressiva de mortes, que é inevitável, que são as pessoas com comorbidade que vão acabar sendo infectados. Então não vamos ficar impressionados com o número. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Isso que é importante. Vamos trabalhar. Não para segurar, porque não vamos segurar. Vamos trabalhar para fazer com que as coisas aconteçam dentro de uma condição que a gente tenha possibilidade de enfrentá-la. É isso. Esse é o momento de ampliarmos a nossa assistência médica. Esse é o momento. Na verdade, já deveríamos ter feito isso. O senhor se lembra, quando o governo do Estado disse, vereador Marcos, o senhor se lembra quando o governo do Estado disse que se ocupasse toda a capital, ele mandaria os doentes para o interior? Está na hora da gente mandar os doentes para a capital então. Porque ele tinha toda a estrutura lá. E por isso que ele está abrindo tudo lá. E nós aqui ficamos desprovidos. Ele que mande agora aquela estrutura que ele tinha para cá, para que a gente supere esse momento difícil. Obrigado.